Hoje vamos fazer uma homenagem para três artistas nordestinas que cantaram e encantaram com seus talentos e simplicidade, que infelizmente nos deixaram cedo. Para os fãs, familiares e amigos, ficou boas lembranças. E hoje vamos relembrar aqui no canal nossas estrelas Elisa Clívia, Paulinha Abelha e Rita de Cássia. Veja o vídeo até o final, pois preparamos com muito amor e carinho. E a nossa primeira homenageada será Elisa Clívia, em seguida Paulinha Abelha e finalizamos com Rita de Cássia. E se você gostou e não é inscrito, deixe seu like, comente, se inscreva e compartilhe esse vídeo. A ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró e Cavalo de Aço, Elisa Clívia morreu junto com o namorado, de maneira trágica, em um acidente de carro. Elisa iria fazer o primeiro show à noite da carreira solo no estado de Seigipe. O acidente que matou Elisa, ex-vocalista de Cavaleiros do Forró e Cavalo de Aço. O acidente que matou seu noivo e marido. Os dois se amavam tanto que eles estavam de mãos dadas dentro do veículo. Os dois se amavos dadas dentro do veículo. Espere, não vá! Agora acabou! Me deixa falar, adeus eu já vou! Veja agora o último vídeo da cantora Elisa Clívia. A cantora tinha dado entrevista a uma televisão pública do estado de Segipe, quatro horas antes do acidente. Em seguida ela iria para a TV Atalaia dar uma entrevista, só que no trajeto, um acidente fatal tirou sua vida e do seu esposo. Elisa, você começou na verdade, também tem uma história com o Cavaleiro do Forró, mas começou muito antes, né? E parece que o seu pai também já... Era sanfoneiro, com certeza comecei com ele, né? Cantando Forros em Pé de Serra, depois comecei a ganhar um dinheirinho cantando Seresta, né? Aí depois fui para uma cidade chamada Monteiro, cantar numa banda chamada Laços de Amor, e em seguida fui para Cavaleiros do Forró, no ano de 2003. Passou quanto tempo ele no Cavaleiros do Forró? Passei dez anos e meio, é uma história, né? Aí depois fui para Cavaleiros do Aço e agora minha carreira solo. Vamos cantar um pedaço de uma música que foi um grande sucesso. Vamos lá, que com certeza a galera conhece. Você fez um brinquedo de amor com o meu sentimento E enquanto eu chorava você sorria de mim E agora você vem falar de um arrependimento E chorando me diz que o amor nunca teve fim Elisa Clívia Angelino Maranhão, mais conhecida como Elisa Clívia, nasceu no dia 14 de novembro de 1979 em Livramento, Paraíba. Elisa começou a sua carreira de cantora influenciada pelo pai, que era sanfoneiro na cidade de Monteiro, Paraíba, onde ingressou no grupo Big Banda, que depois mudou o nome para Laços de Amor. Em 2003, entrou para Cavaleiros do Forró, onde permaneceu por dez anos e meio. Nesse período, participou da gravação de nove CDs e seis DVDs. Aqui separamos pequenos trechos de alguns sucessos que ficaram imortalizados na sua voz. Você fez um brinquedo de amor com o meu sentimento E diz o que é que eu faço pra você acreditar. A vontade que eu tenho é cruzar o sete mar. Alô, eu também tava pensando em nós. Deixa eu te dar amor. Deixa eu te dar prazer. Você é louco e sabe que esse amor é proibido. Nunca me deixe sozinha, meu rei, meu senhor. Leio um livro, passo horas a ver. Eu não sei se tá dando pra entender. E quando eu ligo pra você, na esperança de ser perdoada, Eu sofro mais o que foi aquela vaquejada Que um dia sua atitude me deixou indignada Com medo de amar, não quero mais sentir dor Em 2013, foi anunciado o seu desligamento da banda Cavaleiros do Forró Junto com Jailson Santos, com quem foi casada até 2016 Em março de 2013, Elisa e Jailson anunciaram seu retorno aos palcos Dessa vez no forró Cavalo de Aço Onde permaneceu durante 5 anos Ao lado de Marcelo Jubão e Neto Araújo Em 2017, a cantora anunciou seu desligamento da banda Cavalo de Aço Para investir em sua carreira solo Onde projetou a gravação do seu CD e DVD intitulado Elisa 20 anos Infelizmente, Elisa morreu na tarde do dia 16 de junho de 2017 Aos 37 anos de idade Após um acidente automobilístico no centro de Aracaju, Seigipe O veículo em que ela se encontrava se colidiu com o ônibus Além de Elisa e do motorista, estavam no carro o namorado Sérgio Ramos da Silva Também morto no acidente, um músico e o empresário da cantora Elisa havia acabado de sair da gravação de um programa de TV Elisa foi sepultada no dia 18 de junho no Cemitério da Saudade Em Livramento, cidade do Cariri Paraibano, onde ela nasceu Nunca me deixe sozinha, meu rei, meu senhor Em 14 de novembro de 2017, foi inaugurado na cidade de Livramento, no estado da Paraíba O memorial Elisa Clívia O local reúne figurinos de shows e objetos pessoais da cantora Elisa Clívia com certeza escreveu seu nome na história da música brasileira E para sempre será lembrada Eu sou natural de Simão Dias Sergipe Comecei a cantar profissionalmente em 1992 Lá se vão 30 anos Paula de Menezes Nascimento Lessa Viana Mais conhecida como Paulinha Abelha Nasceu em Simão Dias, Sergipe No dia 16 de agosto de 1978 Ela foi uma cantora brasileira de forró que integrou os vocais da banda Calcina Preta E gravou sucessos como É que eu ainda te amo Foi a morte mais louca por ti O seu sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem meu amor, ontem sonhei com você Estava no quarto por um papá Por um papá, por um papá, por um papá Você vacilou, você mantém calor Paulinha, te amo meu amor Paulinha Paulinha Abelha iniciou sua carreira artística aos 12 anos de idade Cantando em trios elétricos nas cidades do interior segipano Durante 3 anos, investiu na carreira com sua própria banda Chamada Flor de Mel Mas a falta de condições financeiras e recursos de seus pais Fizeram a Abelha desistir do projeto Ingressou na banda Panela de Barro Onde permaneceu por 3 anos Acumulando experiência como cantora Descoberta por Gilton Andrade Empresário e diretor da banda Calcina Preta Paulinha ganhou destaque como uma das principais vozes da banda Onde permaneceu durante 12 anos Nesse período, a mesma participou da gravação de 22 álbuns e 3 DVDs A cantora se desligou da banda Calcina Preta No início de 2010 Para integrar a banda GDO do Forró Em agosto de 2010 Abelha se desligou da banda GDO do Forró Para dar início a um novo projeto Ao lado do seu então marido naquela época O cantor Marlos Viana Também ex-integrante da Calcina Preta A dupla Paulinha e Marlos Viana Anunciaram em 2014 O retorno à banda Calcina Preta Paulinha Belha e Marlos Em março de 2016 A artista anunciou a saída da Calcina Preta novamente Dessa vez, junto com Silvânia Aquino Ambas deram início a um novo projeto ao lado de Daniel Dial Também ex-Calcina Preta O trio Gigantes do Forró E em dezembro do mesmo ano Com o fim da banda Gigantes do Forró Aquino e Abelha formaram a dupla Silvânia e Paulinha Em 2018 As artistas desistiram do projeto E retornaram à Calcina Preta Onde a Abelha permaneceu até o seu falecimento Paulinha Abelha estava com 43 anos de idade E não tinha filhos Ela ficou marcada pelo casamento Que teve com seu colega de banda Marlos Viana Eles ficaram juntos por cerca de 10 anos Até anunciarem a separação amigável No ano de 2015 Dois anos depois A cantora se casou com o dançarino Clevinho Santos Em 11 de fevereiro de 2022 Paulinha foi internada em estado grave Em Aracaju, Segipe Com quadro de insuficiência renal Que no dia 17 Acabou evoluindo para um coma profundo No dia 23 do mesmo mês A cantora morreu Às 19 horas e 26 minutos Por complicações neurológicas Aos 43 anos de idade Quando os médicos do Hospital Primavera de Aracaju Constataram a morte cerebral da cantora A cantora Paulinha Abelha Escreveu seu nome na música brasileira E para sempre será lembrada pela sua família Amigos e fãs Essa foi a nossa homenagem A nação forrozeira está de luto O Brasil perde um artista completa Rita de Cássia deixou inúmeros sucessos Além de cantar Ela também era compositora E vários artistas e bandas gravaram seus sucessos Então, uma que você mais gosta Eu vou te levar Onde canta o sabia E essa daqui, só uma perna assim Vou pedir licença Para contar a minha história Qual foi o grande sucesso Que mostrou Rita de Cássia Para o mundo O brilho da lua sobre o mar A brisa tão briga A cantora e compositora de forró Rita de Cássia faleceu Terça-feira, dia 3 de janeiro Em Fortaleza, aos 50 anos de idade Rita estava internada em um hospital particular Da capital cearense Desde o dia 1º de janeiro Onde recebia tratamento Contra uma fibrose pulmonar Triste notícia Morreu uma cantora famosa Ela é cantora e compositora lá no Ceará Morreu jovem 49 anos Compôs diversos sucessos Rita de Cássia Ela morreu Ontem à noite Ela é autora De muitas composições famosas Incluindo Meu Vaqueiro, Meu Pião E a Saga de um Vaqueiro Acompanhando Certamente despedida Da cantora E compositora Aqui Rita de Cássia Aqui nas ruas Remente da cidade Do município E ao santo Aqui no estado do Ceará A rainha Do forró Os familiares e amigos De Rita de Cássia Prestaram suas últimas homenagens Bom dia pessoal O que que ele tá falando É o sanfoneiro É o dono irmão Da Sita de Cássia Uma perda grave Nós tivemos Uma música nordestina Rita além de ser irmã E a filha Que passamos 25 anos juntos Ela pegou uma doença Chamada fibrose pulmonar E ficamos na luta Aí pra ver se dava certo Mas Deus Fiz assim Ela se foi Queria agradecer Pelo carinho De todos vocês Amigo Fã Ela tá saindo daqui Pra Pau do Santo Que é a nossa terra Seis horas Vai tá lá Dez horas O velório Dez e meia O velório E cinco horas Vai ser O sentamento dela Obrigado Pelo carinho De todos Amigo e fã Muito obrigado É uma grande perda Nós tivemos aí A gente Quis assim Vamos pra luta Obrigado Nas últimas postagens Nas redes sociais A cantora Desejou Feliz Ano Novo No hospital Onde estava internada Ela falava Com uma voz fraca Em consequência Da doença Feliz Ano Novo Meus amores Vamos contar Num pequeno resumo Um pouco A história Da cantora Rita de Cássia Rita de Cássia Oliveira dos Reis Mais conhecida Como Rita de Cássia Nasceu em Alto Santo No interior do Ceará No dia 8 de agosto De 1972 Rita de Cássia É a penúltima Dos doze filhos Que sua mãe A professora Dona Maria Oliveira Dos Reis Teve com seu pai O agricultor E sanfoneiro Francisco Flor dos Reis Mesmo sem aprovação Dos pais Ingressou em seu sonho De cantar E ser uma grande Compositora Quando começou A compor Escrevia suas composições Em um caderno E guardava Só para ela Porque não se interessava Em mostrar ninguém Quando concluiu Segundo grau Seu irmão Redondo A convidou Para ser cantora Da banda Som do Norte Com o passar do tempo Em 1992 A cantora Eliane Grava a canção Brilho da Lua Foi um grande sucesso Dando grande projeção Ao nome Rita de Cássia No meio artístico O brilho da Lua Sobre o mar A brisa Tô fria Vem de lá Logo em seguida A canção Sonho Real Foi gravada Pela banda Mastruz com Leite Que já começava A fazer muito sucesso No Ceará E em outros estados Sonho Real Doce Paixão E vale ressaltar aqui Que a banda Mastruz com Leite Gravou várias canções De Rita de Cássia E emplacou Vários sucessos Da cantora No decorrer De sua carreira Rita de Cássia Gravou vários CDs e DVDs Em parceria Com seu irmão Redondo E a banda Som do Norte Com mais de 500 composições Não é à toa Que ela recebeu Do meio forrozeiro O título de A melhor compositora De forró Do Brasil E tem músicas gravadas Por vários cantores E bandas Como Mastruz com Leite Cavalo de Pau Mel com Terra Catuaba com Amendoim Brasas do Forró Banda Estilos Aviões do Forró Eliane Caeta de Troia Frank Aguiar Entre outros artistas Rita de Cássia Usando todo o seu talento Carisma Poesia E a forma direta De falar de amor Conquistou milhares Milhares de pessoas E até hoje A cantora é elogiada Pelo seu trabalho brilhante Eu vou te levar Onde canta o sabiá Onde a lua nos espelha O brilho da lua Sobre o mar A brisa tão fria Vende O nosso amor É como tatuagem Está em nós Grosado e colado Vou pedir licença Pra contar a minha história Como o bar Nosso amor Foi marcado por barreiras Enfrentando os mil frutos Já tomei paulis por você Nossos passos na areia Onda não apagou Rita de Cássia Já ganhou vários prêmios Importantes E está entre as melhores Compositoras do país Essa foi a nossa homenagem A cantora E uma das maiores Compositoras do Brasil Rita de Cássia Se gostou E não é inscrito Já se inscreva no canal E ative as notificações Para nos ajudar Aqui no Youtube Oubi